Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, rol da ANS é taxativo, mas procedimentos não previstos na lista também podem ser cobertos. Prazo máximo de renovação compulsória de contrato é de cinco anos. E ainda, mantida a ação penal contra ex-diretor do Flamengo, denunciado por incêndio no Ninho do Urubu. O STJ Notícias começa agora. Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. A decisão é da segunda sessão do STJ. Quem tem mais informações é a repórter Jéssica Castro. A segunda sessão entendeu que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Mas o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol. Por maioria de votos, foram definidas as seguintes teses. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. E também que é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. Foi definido ainda que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a cobertura do tratamento indicado, desde que tenha eficácia comprovada, recomendação de órgãos nacionais e internacionais, entre outras exceções. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedado ao judiciário, de forma discricionária, substituir a administração no exercício de sua função regulatória. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços, para assim decidir entre as opções disponíveis no mercado. Mas o ministro apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta e que a atividade administrativa regulatória é sujeita ao controle do judiciário, a quem compete combater eventuais abusos, arbitrariedades e ilegalidades no setor. E o presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão de um juiz plantonista do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia liberado a realização dos shows previstos na Festa da Banana, no município de Teolândia. A programação contava com o show do cantor Gustavo Lima. O Ministério Público da Bahia acionou a justiça após suspeitas de irregularidades nos gastos com a organização do evento, sobretudo com relação ao cachê pago ao cantor. O juízo de primeiro grau concedeu pedido liminar suspendendo a realização do evento. Mas o município recorreu e no sábado, véspera do show de Gustavo Lima, o juiz plantonista do TJ da Bahia liberou a realização do evento, sob o argumento de que eventuais rescisões contratuais prejudicariam ainda mais a situação financeira do município, que ficaria sem a renda da Festa da Banana. O MP então recorreu ao STJ para suspender a decisão. No pedido, alegou, entre outras coisas, que não há comprovação nos autos de empenhos já realizados para o pagamento dos shows. Além disso, apontou lesão à economia pública. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins considerou que o gasto de altos valores com a Festa da Banana para um município de apenas 20 mil habitantes e em situação de emergência declarada justifica a providência tomada inicialmente de suspender a realização do evento. O ministro ressaltou ainda que eventuais gastos já adiantados pelo município não constituem fonte de argumento suficiente para autorizar o despêndio total do evento, pois esses valores podem ser recuperados diante da não realização do show. Mantida ação penal contra ex-diretor do Flamengo, denunciado por incêndio no Ninho do Urubu. A decisão é dos ministros da sexta turma. Por unanimidade de votos, o colegiado acompanhou o voto da ministra Laurita Vaz e indeferiu o pedido de trancamento de ação penal apresentado pelo ex-diretor de meios do Clube de Regatas Flamengo, Antônio Márcio Garotti, denunciado pela suposta participação por negligência no incêndio em 2019 no centro de treinamento conhecido como Ninho do Urubu. Dez adolescentes que jogavam na categoria de base do time morreram na tragédia e três ficaram gravemente feridos. Márcio Garotti, que ocupava o cargo desde 2017, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em conjunto com dez correus, pelo crime de incêndio culposo qualificado pelas mortes e pelas lesões corporais. No recurso em habeas corpus apresentado ao STJ, a defesa do ex-diretor alegou inépcia da denúncia, sob o fundamento de que a acusação não traria os requisitos mínimos previstos pelo Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia. A ministra Laurita Vaz destacou que, pela denúncia apresentada, Márcio Garotti tinha influência central na tomada de decisão do clube, havendo indícios de que ele, em conjunto com os correus, negligenciou as medidas de segurança das categorias de base do time e que eles também teriam conhecimento das irregularidades no acolhimento dos adolescentes, em especial, no tocante, a inexistência de autorização legal para o uso dos containers como alojamento para os jovens. A sexta turma entendeu, então, que a denúncia apresentou fundamentos concretos para a imputação penal e descreveu as condutas específicas que indicariam a relação do ex-diretor com a tragédia e, desta forma, negou o provimento ao recurso ordinário, indeferindo o trancamento da ação penal. E a sexta turma manteve a ordem de prisão preventiva de Paraguaio e investigado por contrabando de cigarros. O homem, que atualmente está foragido, foi denunciado pelos crimes de participação em organização criminosa, contrabando, receptação e instalação de radiocomunicador em veículo. A Operação Nepsis, deflagrada em 2016, investigou o esquema de contrabando de cigarros no Mato Grosso do Sul e crimes de receptação, falsificação de documento público, falsidade ideológica e corrupção. No habeas corpus, impetrado no STJ, a defesa pedia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não havia contemporaneidade entre os fatos imputados na denúncia e o decreto de prisão cautelar. De acordo com o ministro Sebastião Reis Júnior, a decisão que determinou a prisão preventiva possui ampla e suficiente fundamentação, demonstrando a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente por conta da gravidade concreta dos delitos. O ministro ressaltou que, segundo a investigação, há indicativos de que o grupo criminoso, do qual o paraguaio seria um importante membro, usa armas de grosso calibre, possui quantidade variada de membros com funções específicas e utiliza rotas diversificadas para escoamento de contrabando, com rede extensa de garantidores. O relator também observou que não houve modificação quanto à situação de foragido em que se encontra o acusado, não se justificando a pretendida revogação da determinação de prisão, que até o momento nem mesmo foi cumprida. Para garantir a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva, a sexta turma denegou o habeas corpus e manteve a decretação de prisão preventiva contra o paraguaio. Os ministros da sexta turma também confirmaram legalidade de apreensão de 900 quilos de maconha em Santa Catarina e mantiveram ordem de prisão preventiva. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que considerou lícita a apreensão de mais de 900 quilos de maconha em um sítio do município de Balneário Pissaras e restabeleceu a ordem de prisão preventiva de um homem acusado de integrar organização criminosa, acusada de lavar dinheiro oriundo do tráfico. O tribunal catarinense havia rejeitado a tese da defesa de invasão legal de domicílio, recebendo assim a denúncia e determinando a ordem de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares. Ao recorrer ao STJ por meio de habeas corpus, a defesa reiterou que a entrada dos policiais no local ocorreu sem mandado judicial ou fundada suspeita e que o encontro da droga não legitimaria a violação do domicílio. Também pediu a manutenção do acusado em liberdade, alegando que não há fato novo que fundamente o restabelecimento da prisão. Mas para a sexta turma, a atuação policial se baseou em fundadas ações de que no local haveria droga armazenada. O relator do caso, o ministro Sebastião Rei Júnior, destacou que, segundo os autos, no dia anterior houve uma grande apreensão de maconha dentro de uma caminhonete e uma denúncia anônima afirmou que o veículo teria sido visto no sítio do Correio e que haveria mais droga armazenada no local. Em seguida, a polícia averigou a propriedade e encontrou mais maconha escondida debaixo de uma lona. Por isso, o relator considerou lícito o ingresso dos policiais na propriedade, já que houve investigação prévia e foi demonstrada a situação de flagrância. Sobre o restabelecimento da ordem de prisão, Sebastião Rei Júnior observou que os fatos são graves e que o réu já foi preso diversas vezes por tráfico de drogas e outros crimes. Prazo máximo de renovação compulsória de aluguel comercial é de cinco anos. Essa jurisprudência do STJ foi reafirmada pela quarta turma durante julgamento de recurso especial. No caso dos autos, uma rede de fast food pleiteou a renovação do aluguel de várias lojas em um shopping center, nas mesmas condições do contrato original, que tinha duração de 12 anos e 11 meses. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seguindo a jurisprudência do STJ, manteve a sentença que definiu a renovação por mais cinco anos apenas. A USTJ, a rede locatária, alegou que essa limitação de tempo não está prevista na lei, pois o artigo 51 da Lei do Inquilinato estabelece a renovação compulsória do contrato locatício comercial pelo mesmo período em que vigorou o último contrato. A quarta turma reafirmou a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo máximo para a renovação compulsória de aluguel comercial é de cinco anos, ainda que o contrato inicial tenha duração superior. Desta forma, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da rede locatária. Para os ministros, permitir que o inquilino possa obrigar o locador, por meio de ação judicial, a renovar o contrato por prazo mais elevado, desestimularia a celebração de contratos de locação comercial mais longos. Citando precedentes do próprio tribunal, o relator, ministro Raul Araújo, destacou que a ação renovatória é para proteger o comerciante de abusos do locador, que anteriormente exigia altos valores para a renovação contratual. Mas isso não pode servir para eternizar o contrato de locação, restringindo os direitos de propriedade do locador e violando a natureza consensual do contrato. Bem de família pode ser penhorado por dívida de contrato de empreitada global para a construção do imóvel. A decisão é da terceira turma. Entenda na reportagem de Marina Campos. O imóvel residencial da família, em regra, não pode ser dado como pagamento de dívidas. A proteção ao bem de família está na Lei nº 8.009, de 1990. Mas existem situações em que a empenhorabilidade do bem é afastada, como por exemplo, se a dívida for decorrente de pensão alimentícia, cobrança de impostos ou o imóvel for adquirido com o produto de crime. Esta advogada explica outras situações em que a lei prevê exceções. Quando a dívida é oriunda do próprio imóvel, eu não tenho a proteção da empenhorabilidade da Lei nº 8.009. No caso de financiamento, você quer comprar um imóvel, não tem dinheiro para pagá-lo. Você vai até uma instituição financeira, faz ali o financiamento para a aquisição. Não está dando conta de pagar essas prestações. Você se tornou agora um devedor. Novamente, a gente vai falar, essa lei da empenhorabilidade do bem de família não pode incidir. Porque imagina se todas as pessoas fossem buscar esse financiamento, obtivessem esse financiamento e não pagassem. Se tornaria inviável. E um caso sobre as exceções de empenhorabilidade do bem de família chegou ao STJ. O processo julgado surgiu a partir da cobrança de uma dívida originada em um contrato para a construção do imóvel de residência dos devedores. O Tribunal de Segunda Instância autorizou a penhora entendendo que o caso se enquadrava na exceção prevista no artigo 3º da Lei nº 8.009, que prevê a penhora em caso de dívida relacionada ao financiamento da construção ou aquisição do imóvel. No STJ, a relatora do processo, ministra Nancy Andrigui, destacou que as hipóteses de exceção por restringirem a ampla proteção conferida ao imóvel familiar, devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme entendimento já afirmado pela 3ª e pela 4ª turma do STJ. No caso analisado, a relatora ponderou que há a peculiaridade de ser a dívida relativa a contrato de empreitada global, segundo o qual o empreiteiro se obriga a construir a obra e a fornecer os materiais. Portanto, para a 3ª turma, esta dívida viabiliza a construção do imóvel e se admite a penhora para saudar o débito originado, como previsto no artigo 3º da Lei nº 8.009. E o nosso programa fica por aqui. Agora, no mês de junho, o STJ aderiu à campanha de conscientização para a doação de sangue. Com a iluminação vermelha, o Tribunal alerta sobre a importância de ser um doador. Fique com as imagens da sede do Tribunal em Brasília. Outras notícias você confere nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho